Saem as primeiras imagens do parque temático da Nintendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui na Get Games News. Fala, galera! Meu nome é Hugo Iessa e tá começando mais uma Get Games News. E nessa edição da Get Games News, a gente tá trazendo as primeiras imagens divulgadas do parque da Nintendo, né? No tema do Mario e mais especificamente com ênfase em Mario Kart. E tá muito maneiro, então dá só um confere aí. Te apresentamos o Super Nintendo World no Universal Studios em Osaka. Atração temática que traz o mundo dos games para o mundo real. Galera, anunciado em 2015, esse parque tava originalmente previsto pra abrir agora em 2020. Mas aí, devido a essa atual situação que o mundo tá passando, foi adiado pro dia 4 de fevereiro do ano que vem. O Super Nintendo World tá indo muito bem, pessoal. Em um relato, Kurumi Mori, da Bloomberg, teve acesso às atrações do parque. E ela foi na atração do Mario Kart. E ela conta que recebeu um óculos de realidade aumentada pra deixar a experiência ainda mais imersiva. Então, vamos lá, nas palavras dela. Cada piloto recebe um fone de ouvido com visor. Provavelmente, pra realidade aumentada. Cada Mario Kart possui quatro assentos e cada assento possui um volante. O kart tá definitivamente sob trilhos, mas os pilotos têm algum controle. Eles também coletam itens e atiram projéteis. Os pilotos saem do castelo do Bowser e correm por diferentes cenários. Incluindo um nível de lava, subaquático, uma área assustadora, Rainbow Road e muito mais. O curso usa realidade aumentada, mapeamento de projeção e outras tecnologias para imersão. Muito bacana, né, pessoal? Bom, nós deixamos aí o vídeo de divulgação rolar no final desse vídeo. Então, não deixa de conferir. Aí eu te digo, Mickey, muito maneiro, muito legal. Mario, videogame, Nintendo. Ah, Mickey, eu acho que você ficou em segundo lugar agora. É a minha prioridade pra levar os meus filhos, que eu ainda não tenho, mas quando tiver. Não vai ser pra conhecer o castelo da Cinderela, mas sim pra conhecer a pista de corrida do Mario Kart no Japão. É um pouquinho mais longe, mas com certeza vale a pena. Eu sou um cagão pra montanha-russa, vocês não tão entendendo. Eu, putz, não aguento. Vejo montanha-russa, já fico nervoso. Mas se eu fosse uma montanha-russa, com as musiquinhas do Mario, matemática, né, Nintendo de C, acho até que vale a pena encarar. Então é isso, galera. O que vocês acham? O que vocês estão ansiosos? Preferem o quê? Disney ou já estão mais animados aí com as imagens que a gente mostrou? Bom, deixa aqui nos comentários. A gente vai ficando por aqui. E VIVA O MUNDO GAME! E VIVA O MUNDO GAME! E VIVA O MUNDO GAME! E VIVA O MUNDO GAME!